Minha voz, minha candidata 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 E que bonito, eles saem por uma pista, não é essa noite, preciosa, por suposto, compadre. Oi, já disse, quantas mulheres hermosas há nessa noite, compadre. Definitivamente estamos de acordo, irmão, quantas mulheres hermosas há essa noite, os caballeros se vão despachar com a cuchara grande, e nós, eu digo, com timão de graça. A ver, caballeros, regálenme chiflido para essas beijas damitas nessa noite. Andele, pássaro, irmãs, que dano. Que salão especialíssimo para a família Bautista e para os carrerenses e seus compadres que nessa noite nos han acompanhado e hicimos um favor de invitarnos a essa gente preciosa. Sim, temos a percussão em frente, compadre, de família Bautista. Claro que sim, compadre, e é que por isso estamos aqui, e com todos vocês, vamos a desfrutar, vamos a passar bem grande. Em esta vela da música, por suposto, os meninos de Velas de la Sierra, e também os meninos de Brutal Norteño que já estiveram fazendo sua atuação essa noite. Vamos com a música, seguimos avançando. Tem para anjelito, se chama Angelo Caspiru, suerte a primodecer. Tem para anjelito, se chama Angelo Caspiru, se chama Angelo Caspiru, se chama Angelo Caspiru, se chama Angelo Caspiru. Tem para anjelito, se chama Angelo Caspiru, se chama Angelo Caspiru, se chama Angelo Caspiru, se chama Angelo Caspiru. Tem para anjelito, 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 se chama Angelo Caspiru, se chama Angelo Caspiru. Música